Felipe, só um minuto, a gente vai só adicionar mais um convidado à mesa. O Pedro Molina, o grupo chegou um pouco mais tarde. Só para ele juntar ao grupo geral. Obrigada, Pedro. Bom, vamos ver se eu consigo traduzir alguns dos meus hieroglifos e garatujas de fazer algumas anotações rápidas, mas, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao convite da Estela, agradecer a oportunidade de participar aqui desse seminário da Bienal. Para o Centro da Cultura Judaica é sempre uma oportunidade muito especial. A gente sempre tem muita vontade de poder dialogar com outras instituições em situações como essa. Para nós são oportunidades sempre muito preciosas. O grupo com o qual eu interagi, enfim, conversamos juntos, eu acredito que foi uma conversa, enfim, todo mundo teve espaço de fala, era um grupo relativamente homogêneo, a grande parte dele era formado de pessoas, enfim, de estudantes que estão aqui em processo de formação para trabalhar na Bienal, mas também contavam com alguns educadores institucionais, enfim, e professores. Não sei dizer se a gente chegou a algumas conclusões, mas talvez algumas ideias que, digamos assim, levitaram e pareceram ser mais interessantes para nós durante a discussão. Pensando como eu poderia contemplar essa questão do que acontece toda vez que consentimos, eu acabei trazendo para cá alguns verbetes de dicionário, alguns dicionários etimológicos, inclusive, para pensar mesmo nesse termo, no consentire, que vem do latim, que se a gente cindir a palavra em duas unidades, a gente vai chegar no consentir, que é um conceito, enfim, essa palavra cindida acabou se transformando num conceito importante que voltou quando a gente concluiu a discussão. A gente acabou analisando também, pensando um pouco na palavra, que, na verdade, é um verbo e que tem mais de uma dimensão, uma dimensão que é transitiva, ou seja, que pressupõe uma relação, uma outra pessoa, que, no final das contas, é a pedra de toque do trabalho de todos nós aqui, mas que, às vezes, também pode ser intransitivo. Acho que no vídeo que a gente viu também tem essa coisa de, enfim, em aquecer a coisas que não podem ser mudadas, como a morte, ou isso visto até como uma postura de alguém que se imobiliza diante de certas realidades, como se elas não pudessem ser mudadas. Durante essa discussão, a gente foi levantando alguns desses sinônimos do verbo que nos pareceram mais interessantes e que se relacionavam com essa etimologia do consentido, sentir com, como harmonizar, entre parênteses, ser. Esse consentir é harmonizar, é encontrar pontos de conexão entre duas partes. E permitir, também permitir ser. Criar condições para. Então, foi uma discussão, no primeiro momento, que tentou encontrar as dimensões ativas, positivas, desse verbo. Como, de alguma maneira, isso está presente na nossa prática diária. Nessa de investigar a natureza desse verbo, entre outras coisas que a gente conversou, foi sobre essas relações consentidas, ou seja, onde os dois lados têm uma posição equilibrada, ou deseja-se que tenha, e esse sentido de resignação. Também vieram outros verbos que a gente acabou levantando, que poderiam se relacionar ao consentir, pensando no trabalho do mediador ou do educador, enfim, escolas, instituições. Dois que vieram importantes, um que até brinquei, que no primeiro momento poderia soar em outros contextos, não apropriado, mas que eu achava que tinha muito a ver, o Leandro também depois falou sobre isso, foi bem interessante, é o verbo seduzir. Isso tem a ver com um certo... A relação, por exemplo, de um grupo com um educador em determinado espaço expositivo, em determinada situação, ele vem de um consentimento que, por mais que seja sutil, é um consentimento que pode ser forçado. Quer dizer, não necessariamente os alunos são consultados a quais exposições querem visitar e como querem que isso aconteça, negociarem os termos prévios de como isso vai acontecer, embora em alguns lugares esse tipo de experiência tenha sido feita. Ou seja, o educador, em uma determinada exposição com o Bienal, ele pode herdar essa situação de um consentimento um tanto forçado. E outras instâncias entram para, enfim, tornar essa relação, então, igualitária. E uma das coisas que a gente pensou foi essa coisa do seduzir, justamente, do trazê-lo, trazer essas pessoas, de fato, para a discussão. E a estratégia de troca. Teve uma conversa, uma fala interessante, eu não vou lembrar o nome, eu peço desculpas, mas de um rapaz que foi educador na FEBEM e comentou a experiência com desenhos, enfim, com ateliês de desenho, e como isso se tornou mais vivo e mais intenso e realmente se tornou uma experiência quando eles passaram a solidarizar, digamos assim, os seus sentimentos, as suas histórias relativas a esses desenhos. Quer dizer, um processo mesmo de troca de experiências que não acontecia antes, a experiência dele com o desenho nesse ateliê, e que, enfim, deu um salto qualitativo no trabalho dele. A gente também falou sobre justamente sobre o que é negociável. A gente passou para a questão desse termo, a negociação, do que era negociável, discutindo justamente, mas a gente acabou chegando talvez não tanto no que é negociável ou não negociável, mas como negociar. E aí essa discussão sobre troca, sobre estratégias de trabalho apareceram. Quer dizer, negociar aqui não apareceu como alguma coisa a priori negativa, com alguma carga entendida, com algum tipo de escambo desigual, mas como alguma coisa inevitável. Nós precisamos negociar. De alguma maneira, é um processo sempre de negociação. Se a gente imagina que as obras, enfim, as obras são entes independentes, elas existem, elas trazem em si toda uma carga para ser reconhecida, no mínimo, a gente tem que negociar a coexistência temporária dessas duas instâncias. Obras e indivíduos que se aproximam dela por vontade própria ou não. Como uma forma de encerrar, e pegando um pouco também o ensejo do que a Estela comentou, de que, enfim, essa rede é uma rede muito grande de consentimentos. Para estarmos aqui, uma série de consentimentos aconteceram do ponto de vista institucional, enfim, de várias formas. Eu trouxe um relato muito breve para eles sobre uma exposição no Centro da Cultura Judaica da Cláudia Undujá, de uma série relativamente conhecida, dos Marcados, já esteve numa Bienal, a Bienal que foi curada pela Elisete Lanhado, e trouxe a narrativa de como essa série de fotografias foi desenvolvida no contato dela com o Zenomami e como ela conversou com a gente sobre a câmera, literalmente, como esse elemento de ligação e de negociação entre ela e o Zenomami que ela fotografou, e até chegar num estágio dentro do Centro da Cultura Judaica onde havia necessidade de negociar a própria permanência, a existência dessa exposição, que, num primeiro momento, parecia completamente avessa ao que poderia ser considerado judaico, embora a Cláudia tivesse a tendência judaica. E, na verdade, esse trabalho se relacionava de uma maneira muito particular e bastante expandida com a memória da Shoah, do Holocausto. Então, foi um ensejo para conversar um pouco sobre essa rede de relações expandidas e de acordos expandidos. Mas eu acho que a palavra que ficou, a gente comentou no final, realmente foi o consentir, dessa palavra cindida e o quanto ela é necessária para a nossa prática. Obrigado. Obrigado.